Para o Beto? Uhum Que eu dar Para o senhor Ele quer comer os alevina Hum Pega ele Eu não quero que você come Põe ele em outro aquário Não, vamos soltar esse aí para nós ver Não, pai O Beto vai comer Deixa eu dar Que cheiro de peixe E comida de peixe Ele já está bravo, já está vendo? Como assim? Ele está bravo? Ele está querendo bocanhar eles Não, não 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 chora não, coleguinha Cadê a tampa do aquário? Pega ali Mamãe, eu vou comer Vou comer Eu acho que não Será que come? Come Os peixes vão ter que ser ligeiros Vai pegar um Vai pegar um Você vai ter que acostumar ele não comer os peixinhos? Quem vai ter que acostumar é ele Eu não tenho que acostumar com nada Eu coloquei Eu coloquei essas peixes Olha lá Vai pegar Não vai Não vai não Pegou Pegou Pegou? Não É bom para ele ficar esperto E os peixinhos também ficarem espertos Eles vão se esconder atrás das pedras Pai O peixinho não está de trair Ah O peixe Beto não consegue vir aqui Não consegue Olha lá Ele só consegue vir aqui Pera Não filha Fecha lá Tem nove peixinhos Cada dia a gente vai contar Para ver se continua tendo nove Não 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 pai A gente vai tirar o peixe Beto E apanhar aqui E vamos apanhar Aí a tartaruga come o peixe Beto Não Ele não vai conseguir pegar o peixinho Aí a tartaruga a gente põe no outro peixe Aquário Se o peixinho bobear ele vira comida Não Não Mas é bem legal É tipo videogame É videogame? Você tem que fugir Ele não vai conseguir comer Ó Esse sou eu E esse É o robôzinho Aí eu tenho que fugir do robôzinho Igual o videogame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tem oito aqui Tem nove Tem Ih, eles não vai deixar fácil para ele não Ô Milena E quando os peixes ficarem desse tamanho? Aí ele para de correr atrás deles Ele fica correndo atrás deles desse tamanzinho Porque acho que eles são comida, minhoquinha Mas o que que eles comem? Não Comem a mesma ração do Beto Comeram? Pai? Não consegue Mas quase Ele só é esperto Ele estava no rio Ele fugiu do grandão Mais grandão ainda É Vai lá Vamos pegar mais outra vez? Quem sabe Tem que descobrir que peixe é esse Quase Se eles vivem o suficiente para a gente descobrir O peixe Beto também é esperto, pai Ó O peixe Beto deles é bem aqui Para ele catar Tá doido para fazer uma refeição Ó, marcando território Vai ali, peixinho E a tartaruga